Foram roubados em Mirandela quase 200 metros de carris de um troço da linha do Tua onde não circulam composições comerciais. A RAFER garante que o material vai ser reposto, mas a população não está tranquila. Só deixaram ficar as travessas em madeira. Houve tempo para desapertar parafusos, cortar o ferro e retirar os carris do local. O cenário é o que se encontra junto à estação de Abreiro, em Mirandela. Ninguém deu conta da situação. Penso que, mesmo que se vissem pessoas a trabalhar na linha, com certeza pensava-se que eram pessoas que andavam a compor a linha. Aquilo é pesado. Tinha que ser, pelo menos, várias pessoas com caminhão ou com caminhão-gruga. Também ainda não fui lá embaixo para ver, mas eu acho que é difícil carregar os carris daqueles que pelo menos 6, 7 metros têm. Desde 2008 que a circulação de comboios não se faz neste troço da linha do Tua. Quatro acidentes, outras tantas mortes, determinaram a suspensão de composições comerciais na ferrovia. Isto não é bom. Não é bom nem para nós, nem para ninguém, porque, segundo diziam, depois da barragem feita, que voltavam a pôr o metro outra vez. O metro iria voltar a andar. Assim, é mais uma hacha para a fogueira, é mais uma coisa para nada a ver. O que nós, através da agência, tensionamos é desenvolver um projeto multimodal de mobilidade, que tem a ver com o aproveitamento da vertente turística do Val d'Otua e também a reposição da mobilidade regular de acordo com o estipulado na DIA, na Declaração de Impacto Ambiental, relacionada também com a construção da barragem. Este plano alternativo de mobilidade vai implicar um investimento na ordem dos 40 milhões de euros. O regresso dos comboios a esta zona não tem data definida. Eu espero não perder essa confiança. Temos uma expectativa. Será verdade? Será mentira? Não sabemos. Mas, se funcionasse, era bom não só para a nossa aldeia de Abreiro, mas para as aldeias vizinhas. Faz-nos falta? Pois faz. A Refer garantiu à RTP que os 190 metros de carris que foram roubados vão ser repostos em breve. A empresa continua a utilizar a ferrovia e a efetuar verificações técnicas.